Agora eu tô ouvindo. Cara, só pra vocês terem a noção, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que colocar o volume no máximo, eu tive que tirar o meu fone porque tava quase deixando surdo que realmente cara tá no volume máximo e só agora que tá dando pra ouvir o som do jogo. Deixa eu testar uma coisa, só, peraí, deixa eu deixar aqui. Aqui já não dá mais pra ouvir. Não sei porque tá assim, mas eu não vou colocar o fone não, senão eu vou ficar surdo. Aí tá, só deixa eu compartilhar a live aqui, rapidinho. Dê destaque. Tchau. 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 então, novo jogo, eu não sei se eu vou conseguir zerar o jogo todo ainda hoje, mas qualquer coisa, posso fazer aos poucos a cada dia, ai ta chovendo, que bom CAPITULO 1, IMAGENS EM MOVIMENTO não tem como aumentar o botão não acordar, sensibilidade, tamanho do botão pula aqui, pega coisinha, ta bom novo objetivo, descubra o segredo de joey, ok pois é cara, será que eles vão trazer o Dark Revival pra celular algum dia, tomara claro, provavelmente vai funcionar só em celular que é bem potente mas eu espero que tragam eu espero que tragam bonito eu to pensando em jogar algum dia o BODYS IN THE DARK SURVIVAL em live eu já trouxe em vídeo algumas coisas do jogo mas eu quero jogar em live também DREAMS COME TRUE sonho se der na realidade bom dia as portas, se não me engano, abrem só depois tá, vou encaixar a bateria aqui um e aqui outro peixe aí, peixe aí, pera aí deixa eu melhorar essa sensibilidade cara, aqui peixe aí, peixe aí, pera aí deixa eu ver deixa eu ver não, tá muito sensível aqui então, deixa eu ver nossa, ficou meio travado, pera aí deixa eu ver como é que ficou é, a mesma coisa de antes deixa assim então a máquina de tinta do capeta de tinta do capeta de tinta do capeta de tinta do capeta de tinta uau uau bom nosso objetivo liga a máquina de tinta localiza a estação de força beleza deixa eu ver se o som do jogo ainda tá bom deixa eu testar não tá lá as melhores coisas não tá pera aí ai pera aí deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidão um minuto 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 Cara, eu tô hypado pro filme Tô bem hypado Eu acho que caiu Boris Não dá pra passar aqui Eu lembro que antigamente dava pra achar o temido aí Dava o objetivo Concerte a máquina de tinta, localize e posicione os objetos Beleza Bem dia Opa Tem alguma coisa aqui? Não Quem está rindo agora? Eu Gostasse na minha risada Nada aqui Vamos abrir isso aqui, né? Tem Eu já corto o caminho Mas acho que não tem nada nessa sala Acho, né? Não tenho certeza Nada por aqui Se a sala dá pra abrir, eu não lembro Não Aqui, soa pra nós Obrigado Uma só passa Opa Opa Vai falando Vai falando Troncado Opa Tá aberto Aqui não tem nada Mini band Eu quero mini band Eu quero mini band Eu quero mini band Alguém me dá de presente Fica feliz Um mini capiru 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 Tinha algum item por aqui? Eu não ouvi. Não. Bandir. Não ouvi se tinha algum item por aqui. Deixa eu ver ali embaixo. Mais um dia, mais um dólar. Calma aí. Opa, o livro. Trocado. Será que o machadão quebra isso aqui? Será? Vou jogar o dardo. Deixa eu ver se a minha mira tá em dia. Opa. Vai aqui, atira. Ah, tá. Calma. Nossa, foi muito ruim. Tem alguma coisa aqui. Não achei o disco de música. Aqui, engrenagem. Não tô conseguindo me mexer. Tá. Deixa eu ver o que mais falta. Acho que falta um negocinho de tinta. Isso eu lembro que falta. Deixa eu ver. O boneco já foi. Ah não, é o disco que eu peguei. Falta o trocinho de tinta. Engrenagem, peguei. Isso que eu peguei. Peguei. E o livro. Falta só o negocinho de tinta. Que eu esqueci o nome. Tubinho de tinta. Frasco. Troço. E o coisa, ó. Né? Que a gente mete o p... Tá? Que a gente mete o pincel e pinta. Só que esse negocinho é bem difícil de achar. Pequenininho, né? Aí complica. Ó a chuva. Isso aqui tá puro aqui. É, eu achei bonequinho do Benji aqui. Não, não vi o tubinho de tinta aqui. No lixo, talvez. Não. Cara, cadê esse troço? Cadê? Cadê? Meu Deus do céu, cadê? Tá aqui, será? Não. Não tem como abrir isso aqui. Aqui nesse cantinho, talvez? Não. Mano, cadê o troço de tinta? Aqui? Não. É, porque que estaria ali também? Cara, será que não tá aqui embaixo? Eu não... Dei uma olhada direito. Pera aí. Nada. Nada também. Cara, isso aqui tá lá naquela sala? Pra cá, no caso? Deixa eu ver se não tá por aqui. Não. Opa. Ah, não. Acho que fosse. Não. Não. Ah, aqui, achei Esse negocinho aqui, maldito João Drill Estúdios Uh, uh, uh Uh Bele No objetivo, ligue a máquina de cinta, quer ver? Não Restaure a pressão de tinta Da tinta Bom dia Opa, caiu Meu fone caiu Na Entendi T TF Tablo Agora, ligue a máquina de cinta Falei Pronto Eu lembro até que um pessoal Um amigo meu me falava Ah se tu ficar muito tempo ali na sala do Boris Ele vai acabar saindo Ele vai acabar levantando Mas isso lá quando ainda era beta No capítulo 1 Quando hackearam e tal Fizeram um Porsche pro mobile Eu lembro disso Lago 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 Será que o negócio da foice Funciona no mobile Nossa eu não vou tentar não Muito trabalho Muito trabalho Opa Opa Muito trampo Muito trampo Muito trampo Lago 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 aqui aí foi turuturu turutu 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 não são só três, vai chegar quatro sei lá porque eu coxei um machadão boa pois é bora para o x1 ai, apagou bora pro x1 ai, apagou tommi 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 Can you see? Can you see? Dun-dur-dun-durum Hmm Sopa Bacon sip Trancado Tem que achar a chave se não me engano Se não me engano tem alguma lixeira Agora a qual eu lembro Hmm Nossa, eu sou nenhum Bindi Achei Beagle soup Pera ai Opa Tá, pera ai Deixa eu anotar a ordem É piano, bateria, contrabaixo e banjo. O que com contrabaixo mesmo? Pera ai. O que com contrabaixo? Eu esqueci. O que com contrabaixo? Deixa eu ver. Ah, um violino pequenininho? Um violino pequenininho, beleza. O violino já é um pequeno. Meu Deus do céu. Se não me engano, tem que ser aqui em cima. Tem que sair correndo. Pronto. Vou dele ligar. Tá, pera ai. 3, 2, 1 e foi. Piano. Bateria. Acho que é a galeria. Aqui. Aqui. Contra. Baixo. E banjo. Foi. E nem precisei fazer tudo de novo. E ai, Bendy. Ah, não toca. Mini Bendy. Ah. Cante uma. Cante uma música feliz. Crystal. Tá, enfim. Um para baixo. Prontinho. Tá. Oi, Sammy. Esqueci que tinha isso. Tomei um susto. Não vou. Não vou negar que eu tomei um sustinho. Tomei. Oi, Sammy. É o Semi Laurencio. O que é isso? Acho que é sim. A ovelha vai bem devagar, é isso? Acho que é. O violino. Jack Fang. Calma aí. Tenta esmagar ele. Vai, largou. Sing with me. Cante comigo. Não quero não. 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 Onde é que eu tenho que ir? Não lembra. Não quero não. Não quero não. Não quero não. A compra da bomba. Build your machine Build your machine, eu acho Construa a nossa máquina, enfim Música mais boa, inclusive Música mais boa, que eu acho Música mais boa, muito boa Música mais boa, muito boa Música mais boa Música mais boa A CIDADE NO BRASIL Carro maldito! A CIDADE NO BRASIL Foi de beise Posso? Obrigado Vocês querem brincar? Bora brincar então Vamos embora A máquina de tinta caindo ali Quer dizer, descendo Quer dizer, caindo É um descendo Só que muito rápido Entende? Sacas? Quebra o machadão Vem na porrada contigo, Benji Vem Vem Brincadeira, não vem não Não precisa vem Eu tô de boa É pra qual lado mesmo? Eu não lembro Acho que é pra cá A deus Menor abre Menor isso Ai ai Borizito Borizito Especial Bom Acho que eu vou ficando por aqui já Tá Tem que fazer umas coisas importantes agora Outra hora eu acho que Eu faço Live do capítulo 3 Mas é isso Tchau Tchau